Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Suavidade? Trazer mais um mapa diferente aqui pro jogo Jogando a Bloodborne Um excelente mapa Só que o povo tem muito preconceito com ele Então vamos lá, vamos jogar Vamos jogar, tava mexendo o celular aqui Desligando o Wi-Fi do celular Poxa, tem uma outra Giovana Tem uma tal de Giovana aqui na sala Tem um nick parecido com o teu aqui A Giovana Vem lá Achei que era o C Acabei de ligar teu computador e falou louco Já entrou tão rápido assim E é ruim pelo jeito Não querendo desmerecer né Não tem malícia de jogo Então, jogar de boa aqui, só marcando Tô gravando Eu acho que saiu do teu áudio você falando aí Fala aqui perto do microfone pra sair Mas ela gostou do teu nick Às vezes Às vezes Às vezes é uma Giovana Sabe Não, realmente tá idêntico mesmo Aparecido Até eu mesmo Um monte de gente já Peguei dois caras aí Com o nick Cesar Lenda Só que ao invés do Z O cara colocou S O cara colocou um S Opa, tá aqui Alguém aqui Não Nossa, velho Que HS, hein Eu particularmente Cara, eu adoro esse mapa O cara pilando pra bomba Não quer trocar a bala Bom, até agora tá suave Ninguém tá falando que é hacker Que boa Boa Chegou chegando Assim que tem que ser Cheio de atitude Chegou Chegou Agora nada Já Nossa Nossa, que balinha Na cara Olha a história, HS é fatal Início da rodada Certou na cabeça Peão deita mesmo Que nem no caso aqui Hack, já começou falando É hack Início da rodada Levou um HS, já abriu o bocão Outro HS nele Vai falar que é hack Alô? É hack 13 barra 3 Tamo aí, tamo cegado Vamos sair, tem hack Sai não Vamos jogar Aí ó, essa linha tá entrando gente Assim que é bom Quanto mais gente Melhor fica Início da rodada Até matei ele ainda O cara apelou pra bom E não vai me matar ele ainda Tamo aí 20 barra 6 Vamos pontuando Agora não vou dar cara ali não Pegar informação aqui Pegar informação aqui Pegar uma mão aqui Agachar, pegar informação Da dana Sai o que eu tô vendo Tama ele com sucesso Tama ele com sucesso Tama de novo Pelando pra bomba Marcar mais recuado Rafael já Já morreu três vezes Já deve estar bravo Marcar aqui de boa Pouca vida né Não vou dar cara né Um tiro Então tamo aí 24 barra 6 Tendo um bom início aí Agora pra cima deles Colocar sniper aqui Pra pescar um Ou ser pescado né Se amigo atingido Só na teco Não teco maroto Ó o cara falou Hack Hack nojento O cara tá com nojinho De mim Tá dentro do banco Vi que entrou um aqui Esse alarme aí Que quebra as pernas Não é barulho demais Ah se me caga HHS ainda Também merecido né Errei tudo Tem que tomar HHS mesmo Tama aí 30 barra 9 Pegando bastante freco Pelo jeito Vai dar boa essa partida Vamos ver Início da rodada Vamos insistir no corredor Nossa senhora Vai chamar de hack Sai daí Hack nojento E ele me conhece De nada Vou pegar O cara O cara O cara Eu vou pegar O cara O cara O cara Início da rodada 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 Início da rodada